Olá, seja bem-vindo ao curso de Informática Básica. Esse é um curso dividido em três módulos. Você está assistindo às aulas do Windows, posteriormente você verá da internet, e as aulas sobre e-mail. Esses três módulos compõem um total de 44 aulas. Espero que você goste desse curso. Ele é voltado para aqueles que não conhecem absolutamente nada de informática e precisam conhecer o mínimo que seja para conseguir trabalhar ou utilizar o seu computador no dia a dia. Seja bem-vindo, meu nome é Sandro Trovato, tenho canal de vídeos no YouTube. Atualmente já são mais de 350 vídeos com este treinamento. Aulas novas todas as quartas e domingos. Convido você então a acompanhar e se inscrever no canal. Um abraço, bons estudos! Olá, para entender um pouquinho a dinâmica que vai ser este treinamento, esses itens que vimos agora nesta aula 1 também estão no nosso Google Chrome. Vamos ver? Se eu abrir aqui o Google Chrome, vou fechar aqui esta janelinha. Procurarmos os componentes que acabamos de estudar lá no Internet Explorer, já encontramos aqui na parte superior a barra de endereços. Se eu digitar iudeme.com e pressionar o Enter, você vai ver que o Google Chrome consegue identificar corretamente o site da Udeme e trazê-lo para a tela. Quando navegamos na página, você também já viu que nós temos o botão Voltar, que se pressionarmos a setinha ou Alt e a setinha para a esquerda, também funciona como atalho para voltar, e Alt e setinha direita para avançar, você verá então que temos recursos similares entre as duas ferramentas. Então, não se preocupe, pois você já deve ter pensado, bom, se o Alessandro vai falar neste curso só sobre o Internet Explorer, então não vai servir o que ele vai falar para os outros aplicativos e navegadores. Serve sim. É claro, cada navegador tem as suas características individuais, as suas características principais, e nós vamos tentar abordar o máximo de características possíveis de cada uma delas. Vou abrir o Internet Explorer novamente, deixei o site da Udeme aberto, como nós sinalizamos na aula anterior, para explicar agora outro conceito. Nós temos alguns ícones aqui na nossa barrinha de endereços do Internet Explorer. Essa primeira barrinha chama-se Pesquisar. Se você clicar sobre a seta de opções, vai ver que os sites em que nós navegamos já aparecem. SegundaRD, Udeme, TJ. Se você quiser eliminar um item desse da lista, note que ao acompanhar com o mouse a linha, você vai ver este x, que é o Excluir. Se eu clicar em Excluir, você vai eliminar esse registro do histórico da barra de endereços. Digamos que você acessou sem querer um site que não era permitido, um site que você não queria que fosse visto, e você pode eliminá-lo basicamente clicando nesse x. Como você também pode pesquisar, olha só, o Bing é a ferramenta de procura padrão do nosso Internet Explorer. Eu posso mudar isso. Você pode pesquisar com o Bing, clicando nessa lupinha e digitando algum termo. Vamos lá, eu vou adicionar. E você pode digitar um termo. Vamos lá, eu quero pesquisar sobre a Udeme. Udeme. E vou pressionar o Enter. Sempre que você quiser pesquisar, você não precisa entrar necessariamente no site do buscador. Você pode digitar o termo que você quer aqui na barrinha, pressionar o Enter, e aí você será direcionado para a página de pesquisas do Bing. Se você só utiliza o Google como site de pesquisa, então reveja os seus conceitos. Pode acontecer que nem todas as páginas estão sendo acompanhadas pelo Google. Faça uma pesquisa também no Bing e surpreenda-se, porque você com certeza vai achar mais conteúdo sobre um determinado assunto. Faça o teste. Eu fiz e achei fantástica essa nova forma de busca. Além da busca e dos endereços que eu visitei anteriormente, eu tenho aqui a possibilidade de verificar se essa nossa conexão tem segurança ou não. Se eu clicar, você vai ver que esse site aqui é da Udeme. O meu antivírus verificou o site e essa conexão foi criptografada. Toda vez que você enxergar esse cadeadinho fechado, significa que a comunicação com o site, olha o protocolo mudando para HTTPS, está sendo criptografada. Se eu voltar para a tela anterior, se eu digitar, por exemplo, o site de um portal, vamos até o meu blog novamente, www.sigonerd.com. Quando uma conexão não é segura, você pode ver que o cadeadinho não é exibido aqui na barra de endereços. Essa aqui está usando a conexão padrão HTTP. Se eu fizer o acesso ao banco, se eu fizer o acesso a qualquer serviço de e-mail utilizando o navegador, você vai ver que esse navegador, que esse browser, essa conexão vai estar protegida com o cadeado. Esse símbolo significa atualizar. O atualizar é muito importante. Por exemplo, vamos fazer o carregamento da página da Udemy também novamente. Eu vou pressionar e vou interromper a carga. Eu posso interromper de duas formas. A primeira, quando a sua página for iniciar o carregamento, pressione a tecla ESC. Nós vamos abortar aí essa carga da página. Mas, de que me adianta uma página que não foi carregada? Você pode, então, atualizar essa página pressionando este controle que está na barrinha de endereços ou pressionando a tecla F5. Vou pressionar a tecla F5. Você vai ver que uma nova requisição vai ser feita para o site da Udemy e os dados do browser, os dados do site vão ser atualizados na tela e você já está pronto para navegar pela página também. Quando você está carregando uma página como essa, há uma característica muito importante chamada de arquivos temporários. Quando você está trabalhando com browsers, com navegadores, esses arquivos temporários estão sendo salvos no seu computador. Quando você acessa um site, ele primeiro procura para ver se você tem os arquivos no seu computador local, se eles estão atualizados, e utiliza o cache ou esses arquivos da sua máquina para montar as páginas. Às vezes, uma segunda carga é muito mais rápida do que a primeira. Vamos fazer um teste. Eu vou entrar aqui no site da NASA, nasa.gov. Vou pressionar o Enter e você vai ver que vai demorar um pouquinho para que as coisas apareçam na tela. Eu tenho uma conexão de 100 MB em casa e, mesmo assim, perceba que a diferença, o tempo de carga demora um pouquinho. Tem coisa nova na NASA, preciso entrar aí depois para ver. Aqui, carregamos a tela. Se eu rolar a tela para baixo, vou ver várias imagens, vou ver várias informações. Perfeito. Se eu fechar o meu Internet Explorer, abri-lo novamente, e tentar acessar o site da NASA, vamos esperar ele carregar, www.nasa.gov. Ao pressionar o Enter, você vai ver que essa página vai carregar mais rápido, porque boa parte do conteúdo ele trouxe do próprio local, dos arquivos temporários da sua máquina. Nós vamos falar, no trecho desse treinamento, sobre arquivos temporários. E você vai perceber quanto lixo que é armazenado no seu computador. Depois de carregar o site, então, vamos lá. Eu quero ir para o próximo site, www.udm.com. Enquanto um site está carregando, eu não vou pressionar o Enter ainda. Note aqui, nesse local. Você está vendo que essa setinha apareceu? É a seta do ir, para que eu possa carregar a página. Assim que eu pressionar o Enter, ele vai mudar para um X, onde eu posso interromper a carga da página, olha só, clicando sobre ele também. Quando eu clico no X, eu interrompo a carga da página, e ele para. Note que a animação do fundo dessa página aqui não foi atualizada. Não está atualizada, porque ela não veio completa. Vou pressionar o F5 e vamos atualizar de novo o nosso navegador, de forma que todos os recursos dessa página inicial sejam trazidos de forma automática. Eu pensei que essa... Ah, atualiza. Você está vendo que agora, sim, a página foi carregada completa. Perceberam a diferença, então, entre esses recursos? Ótimo. Se você, como é um dinossauro, na parte de internet, eu já comecei a trabalhar com informática muito antes da internet existir, na época ainda das BBSs, depois do IRC, depois Mandi, que conectava com linha de escada. Ou seja, eu só... Eu vi a internet evoluir para o que está hoje. E é realmente impressionante tudo aquilo que nós conseguimos fazer com ela. Os navegadores antigos, eles tinham um menu de opções que continua aí sendo exibido no nosso navegador. Só que ele está oculto. Para fazer com que esse nosso menu apareça, aperte uma vez a tecla Alt. Você vai ver que essa barrinha de menus aqui vai aparecer. E eu tenho uma série de recursos que não aparecem nos botões normalmente que estão aqui, prontos para serem utilizados. Um exemplo. Arquivo. E eu posso clicar aqui em sair para sair do browser. Eu posso fechar esta guia. Eu posso salvar uma página da internet. Há uma série de recursos que estão aqui disponíveis em todos esses botões. Aquele comando atualizar. Se nós entrarmos aqui em exibir, você vai encontrar o comando atualizar aqui no menu também. O parar. O ir para. Há uma série de recursos que você pode explorar. Explore esse menu com um pouco mais de calma. Perceba que quando eu cliquei fora dele, esse menu fechou. Antes de passar para a explicação do que é este componente chamado de guia, há possibilidades de nós exibirmos alguns controles que foram removidos conforme a Microsoft foi evoluindo o Internet Explorer. que eu acho que foi isso que fez com que muitos usuários também deixassem de utilizar essa ferramenta. É claro, dependendo se você pegar uma malware, uma praga virtual, ele primeiro vai danificar o seu browser. E aí, para fazer o Internet Explorer voltar a funcionar, realmente dá trabalho. E eu vou ensinar você a restaurar o seu Internet Explorer caso ele não esteja bem. O que nós vamos fazer aqui, está vendo essa região verde aqui na parte de cima da minha tela? Se você clicar com o botão direito nesta região que está livre, você vai ver que há alguns itens que podem ser ativados na nossa Internet Explorer. O primeiro deles é a barra de menus. Quando eu clico em barra de menus, você vai ver que essa barra agora aparece de forma definitiva. Ela não é ocultada mais. Aí já vale a dica, porque eu gosto de utilizar algumas ferramentas pelo menu. Eu demoro muito para ficar procurando onde estão as opções a cada nova versão. A Microsoft atualiza o seu browser com frequência. Então, a versão 8, a versão 7, a versão 6, a versão 10, a versão agora para o Internet Explorer, o Edge, todas essas versões têm as suas características. O conceito principal é o mesmo, mas o local onde as informações estão estão mudando. Outro item que eu consigo fazer aparecer, botão direito, a barra de favoritos. Eu vou falar sobre essa barra de favoritos e como você pode colocar aqui as suas páginas como se fosse uma agenda. É muito bacana que você não precisa mais ficar guardando endereços. Você pode simplesmente adicioná-los à sua barra de favoritos e acessá-los com um clique. Botão direito nessa área livre e também podemos abrir a barra de comandos. A barra de comandos é essa que coloca alguns recursos a mais no seu navegador. Botão direito e também posso adicionar a barra de status aqui na parte de baixo. Eu acho que a barra de status é um item muito importante que não deveria ter sido tirado da versão. Porque quando você passa o mouse sobre um link, é lá na parte de baixo, observe aqui essa região. Quando você para o mouse sobre um link, você vai ver o endereço para onde aquele clique vai te levar. É assim que nós vamos prevenir ataques de hacker. Quando você estiver abrindo seus e-mails e o e-mail for suspeito, você antes de clicar observe para qual endereço que você vai ser direcionado. Isso é extremamente importante para que você evite infectar seu computador com vírus ou pior, que tenha os seus dados roubados por um hacker. Na verdade, o termo hacker é errado. Nós não devemos chamar de hacker aquele que faz essas maldades virtuais. Existe o cracker, sim, que faz esse tipo de ação. Mas eu prefiro dizer que existem pessoas mal-intencionadas que são inteligentíssimas que poderiam utilizar esse dom que tem de criação para poder fazer algo espetacular. O mundo precisa de gente que crie, não de gente que destrua. Então, eu espero que um dia todo esse pessoal possa reverter essas ações do mal para o bem e possa trazer esses benefícios para todos nós e para toda a humanidade. Clicando com o botão direito você ainda tem aqui. Eu posso mostrar guias em linhas separadas. Então, é uma série de recursos que eu posso fazer e posso alterar. Basicamente, o que eu queria mostrar eu já exibi. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a guia, como esse recurso é importante hoje nos atuais navegadores. Um abraço e espero você, então, na nossa próxima aula.